E então pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E bem galera, estou aqui no começo do vídeo só pra me desculpar pra vocês pelo fato de que de novo eu fiquei sem dar nenhum outro update aqui pro canal durante 3 meses Não sei se é a quarta ou terceira vez que eu faço isso, mas enfim Nesses 3 últimos meses, pelo fato de eu não ter postado vídeo, foi que eu tinha viajado em dezembro e em janeiro E na hora que eu voltei de viagem eu ainda tive que ter o trabalho de editar e gravar o Sister Location Então me desculpe se eu demorei muito tempo pra eu trazer esse último episódio Mas enfim, já que este é o último episódio, por favor esmagam o like Porque mano, deu muito trabalho pra eu editar, deu muito trabalho pra eu gravar E durou muito tempo pra eu fazer os 3 finais, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo É isso, falou! Sobvio aqui para o seu final dia do trabalho Bem, hoje você foi o final dia do trabalho É o final dia do seu primeira semana E os os mais valorados que gostamos de ver em empresas São determinação, o medo, a desigualdade, e a desigualdade de redecdling Para o seu instintivo self-preservou Você ganhou o seu 1-week bonus, que será o verso de um usado, a beleza gostaria O custo de quem será capturado do seu próximo paycheck Manteigas exóticas, melhor nome de todos do Finoff. Eu só tô teçando aqui o clique do mouse, porque na parte da Baby eu tinha uma certa complicação de digitar os números, então eu só tô teçando o mouse. Enfim, galera, se eu tiver com esses negócinhos, essas inspirações ou uma voz meio ruim é porque eu tô com uma certa gripe, então me desculpem. Enfim, chegamos na quinta e última noite do jogo. Praticamente porque a gente vai fazer primeiro o Real Ending, que é somente digitar o código que a Baby vai nos dizer na sala e depois ir para a sala de desmonte. E pronto, fizemos o Real Ending. Óbvio que eu não vou fazer somente o Real Ending, porém, só vou fazer o Real Ending, o final do minigame e o Fake Ending, ok? Então, fiquem avisados enquanto isso. Vocês estão vendo ali um corpo, né? Great. Now let's check on Funtime Foxy. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Vocês estão vendo aqui que não tem mais a máscara que tinha nas outras noites. Sabe por quê? Porque o Ennard, como Ennard é na Baby, já pegou mais. Bem, nessa parte aqui a gente não precisa ter medo pelo fato de que não vai ter ninguém nesta sala, então você pode sair correndo que nem um louco apertando o flash B, que eu que nem fiz agora. E então é só ir de boa, porque nessa parte não vai ter ninguém. Enfim, chegando na parte da sala da Ballora, no caso da Parts and Service, você só vai ter que digitar um código e sair, e ouvir as orientações que ela vai dizer depois que sair. Great job reaching Parts and Service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Can you hear me? Sim. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? The cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. I'm going to be taken to the scooping room soon, but it's not going to fix what's wrong with me. What is bad is always left behind. Will you help me? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. But you must be careful. You must be careful. You must be careful. You must be careful. You must remain calm. And listen to my voice. Tá bom. There is a button on my cheek. You must find it and press it. Lembrando que todas essas partes de fala em inglês eu vou deixar legendado pra vocês, então. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Ai meu Deus, velho, tô tremendo. Three. Ai, vai. Two. Boa. Four. Five. Ai meu Deus. Eight. Four. One. Funciona. One. Five. Nine. Good. Boa, garoto. A hat should have opened. Beleza. Take the card that you find inside. Mano, é muita, é muita pressão, tipo, na hora de eu... de eu clicar essas coisas, mano. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device. And I can continue to speak to you. Now. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Valora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Mano, já tô tremendo. Go back now. Ai, feche o olho, por favor. Bora. Vai. Lembrando que não pode correr. Stop. Go forward and left. Keep going. Nossa, mano, eu parei por um instante. Stop. Be silent. Tá bom. Tá bom. Go forward and left. Mano, dá muito frio, cara. Stop. Meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Go forward. Tá bom, vai. You are almost there. Tá bom, ainda bem. Stop. Ai, meu Deus. She is right in front of you. Don't move. Ai, meu Deus. Não fale agora. He is here to help, Valora. He is not here to hurt us. Valora. He is here to help us. Go forward again. Tá bom, tá bom. Valora is behind you. Ok. She is afraid of the scooping room. Boa mesmo. She will not follow you. Ok. Cheguei? Ufa, meu pai, mano. Warning. You've entered a highly dangerous area. Meu Deus. You have entered from maintenance hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. Mano, de verdade, isso é muito. Mano, isso dá muita pressão em mim, cara. Eu tô tremendo, velho. Meu Deus. Eu tenho medo de errar, galera. Funtime Freddy has already been here today. Valora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before, but they always put me back. Vocês tão vendo o energy ali no fundo, né? They always put us back inside. Meu Deus. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. Eu sempre me assusto quando o cara... O scooper me mata. O desmontador me mata. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch a show, too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where do the other children go? Ash? 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 O que é isso? Mas no caso ela queria o nosso corpo pra sair, de alguma forma, não sei porque os créditos não estão rolando, acho que deve ser algum bug do meu PC, não sei, mas enfim, Scott você não me engana, eu sei que ainda tem mais dois sinais para ser feitos, então bora lá galera, vamos para o minigame e o fake addict. Enfim galera, chegamos aqui no Estras, que seria todos os tipos de extras bônus que tem no Sister Location. Primeiramente iremos ver os animatronics, por acaso que a gente viu a Baby, a Ballora, o Funtime Freddy e o Bonnie e a Funtime Foxy. O próximo seria o Energy, que seria o animatronic desbloqueado depois da noite do Fake Ending, que seria na Private Room e a gente só irá descobrir depois que fizermos o Fake Ending. Bem, aqui veremos o projeto no qual o Funtime, o Scott fez da Baby, no caso foi o design da Baby, que mano do céu, deixa eu só voltar uma aqui porque o meu mouse bugou. Que no caso seria todo o projeto que o Scott fez para designar a Baby, no caso, os Bidibabs também, naquela parte que a gente tem que fechar a porta. Aqui veremos o Funtime Freddy, que no caso seria das orelhas, um pouco da cartola dele, o chapéu dele, o tronco, as pernas, os braços, o corpo inteiro, o rosto. É, o rosto em si, ele tá preenchendo, mano, o Funtime de novo, ô caralho, o Scott fez um bom trabalho de fazer o design desses animatronics. Não só o Funtime Freddy, como também os outros animatronics em si, tantos os personagens secundários e outras coisas. Enfim, o Cicelociste mudou muito, cara. Aqui vemos a Funtime Foxy, porque dessa vez não é uma versão feminina do Foxy, então deveremos chamar ela de Funtime, a Funtime. E, enfim, debaixo do Makin Foxy, vemos a Blueprints, que seria todo o mapa da Circus Babies Internament Rental. Que seria todo esse mapa que dava da Breaking Room, que dava até a Sala da Valora, que tinha ligação com a Control Model, ou a Sala de Controle, que tinha ligação com o elevador, que tinha ligação também com a Sala de Controle da Circus Baby, que tinha ligação com a Funtime Editorial, com as Parts and Service, e também a Scooping Room. E do outro lado direito seria a Private Room, que seria a Sala do Fake Ending. Porém, como é que a gente chega lá? Simples. Após iniciarmos o Fake Ending, já coloquem o seu dedo para a direita e já fica pressionando. Como é que eu estou fazendo aqui agora? Porque o Fake Ending deve ter o seu minigame preenchido ou finalizado o mais tempo possível. E sempre façam para vocês, obviamente, terminarem o minigame do jeito que eu estou fazendo agora. O trajeto que eu estou fazendo agora é o melhor trajeto para que você possa fazer o minigame inteiro de forma correta e simples. No caso simples, porque... entre aspas, porque... basta um pouco de organização, porque... bem... Você tem que entregar os cupcakes de modo correto, de ordem correta, porque um mini vacilo vai fazer você errar e voltar tudo de novo. Mas não se preocupem, ele sempre vai estar lá, essa parte do minigame vai sempre estar lá, no extras, bem no cantinho, para que você possa recomeçar outra vez. Mas vocês têm que ser o mais rápido possível, porque, mano do céu, esse negócio consome muito tempo, apesar de ser... De dar uma impressão de ser muito lento, mas é rápido, eu juro para vocês. Do jeito que eu estou fazendo agora, é o único método de você passar esse minigame, porque não tem outro método a não ser, tipo, entregar os cupcakes de modo correto. Só tem esse método que eu estou dizendo, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o método mais rápido e mais certo o possível. Chegando aqui nesses dois, é só entregar esses dois cupcakes aqui, opa, foi mal, pegar esse sorvete e voltar ao início. E continuando, sempre levando a uma velocidade bem mais rápida, para que você possa finalizar esse minigame de modo bem correto e bem simples. Lembrando que, como agora vocês ouviram o som, tomem cuidado, porque tem hora que quando você aperta muito shift, o Windows pode te avisar de que as teclas podem ser repetidamente tecladas, no caso. Então, vocês já teclem antes de vocês iniciarem o minigame, cinco vezes o shift, porque você vai usar muito, mas muito shift nessa parte do minigame. Enfim, três segundos, bora, 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 chegou aqui perto, é só apertar a barrinha e iremos colocar o sorvete e... A filha de Afton está morta. E dessa vez, iremos fazer o fake ending com o minigame já terminado. Beleza, galera, voltamos. Antes de começarmos o fake ending, é o seguinte, vocês apertem S e já apertem Shift, W e D, tudo junto, para vocês irem para a direita ao invés da esquerda, que daria acesso à Scooping Room. Mas como iremos ir para o fake ending, deveríamos ir para a direita para ir para a Private Room. Então, ignorem tudo que for informação da Baby e só vai. Access Granted. Enfim, chegamos! Viremos fazer o fake ending. Mano do céu. It seems that you have accidentally wandered into a restricted area. Due to the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here, you will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6am. So, hang tight. Rest assured that you will be promptly rescued, fired, then sent home. Thank you for being an employee. We hope that your experience has not been as regrettable as ours. Enfim, seremos despedidos. Digitem 1983 e vocês verão isto daqui. Isso aqui se... Opa, ouvi um barulho. Pera, pera, já volto a falar. Enfim. É... Nessa teoria que eu vou explicar agora aqui para vocês, daria fortalecimento de que Afton, ou algum, ou irmão... Opa, pera. Pera, vamos ouvir. Mano, é sério, eu tenho medo. Mas enfim, como eu ia dizendo, digitando 1983 daria uma impressão da Byte of 83, ou a mordida de 83, que seria aquela mordida do Five Nights at Freddy's 4, se eu não me engano. Se eu não me engano, ou se não me falha a memória. Memória. Eu espero não estar errado, mas eu acho que é isso. Porque, nesse caso, vocês lembram que no Five Nights at Freddy's 4, sempre existia um Fredbear, que sempre ficava vigiando o nosso querido Charlie, que seria a criancinha. Opa, fecha. Você tá aqui, né, filho da... Saiu, né? Boa. Lembrando que a gente sempre tem que ficar... É... Economizando a bateria, porque a bateria deste... Deste Fake Ending é muito rápida para se gastar. E o Fred... O Fredbear... O... O Energy vai ficar sempre mais agressivo conforme o passar do tempo. Então, sempre fiquem atentos, mas, enfim. Lembrando que, na parte do Five Nights at Freddy's 4, ele tá na direita, é... Sempre existia um Fredbear, pra que se possa vigiar o nosso querido Charlie, que seria a criança do FNAF 4. Digitando 1983, e eu tenho uma impressão de que este... É... Este Fredbear seria de que... É... Seria um mecanismo, ou um robô, pra... Para que possamos vigiar o nosso querido filho. Se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria, eu vou deixar um card aí no canto direito da tela. Então, cliquem nele depois de assistir este vídeo, para que você possa entender a teoria bem mais facilmente. Beleza? Então, bora continuar aqui. Não tem mais nada pra se falar. Apenas se concentrar nesta parte do Fake Ending. Enfim. Saiu. Lembrando que a gente sempre tem que estar ouvidos... É... Tem que sempre estar ouvidos aos sons, e sempre ter o máximo de bateria conforme as horas. Por exemplo, de 71% de bateria, até 69, até as 2 da manhã. Pelo fato de que, se a gente começar a ter menos bateria conforme as horas, você não irá ter o seu Fake Ending feito. E isso pode levar algum tempo. É meio difícil você conseguir de primeira, a não ser que você seja um asiático da vida. É... E você pode levar até alguns tempos, porque você tem que ouvir sons, você tem que ver se ele realmente está ali na porta, e ver que você realmente fez a coisa certa pra se fazer. como, por exemplo, ouvir, ver onde ele está, abrir as câmeras e fechar as portas. Enfim, agora é só... É só, né? É só ouvir os... É... Os sons e... Os chamados da Baby. Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, cara, porque eu tenho um certo medo, porque... O Energy não faz a coisa certa. Ele não está aqui, ele não está aqui. Ele não está aqui também. Eita, pô, onde ele está? Enfim, eu acho que eu... Opa, onde ele está? Onde ele está? Pera, 3 horas da manhã, já temos um bom porcento de bateria. 51 fucking porcento. Então, provavelmente a gente tem chance, porque... São... Exatamente 9 minutos para que se conclua essa noite. E sempre deixe apenas uma porta aberta. Não faça o que nem eu, porque... É foda. É foda você só gastar bateria e no final você sempre se fuder. Então... É... É foda. É foda, é foda. É... O que eu ia dizer a mais é o seguinte, de que... A partir de quando ele falar you must let us inside the room, ou seja, traduzindo seria nos... Você deve nos deixar entrar na sala para que ele possa nos pegar e nos matar e pegar o nosso corpo. Significa... No caso, como... Agora que ele falou, por quê? Porque quando ele fala essa fala, simplesmente o energy, ou melhor dizendo, todos os animatronics juntados em si só, é... Ele simplesmente vai tá... É... Ficando mais agressivo, então é só tomar mais cuidado. Lembrando que essa aqui é a minha primeira vez no fake end, em que eu não fiz bosta nenhuma pra que a gente possa passar. Eu tô indo a pura cagada, não tô ouvindo merda nenhuma, eu juro pra vocês. A gente já tá ali na ventilação. Basta ter muita concentração nessa parte porque o energy ele vai ficar muito, mas muito mais agressivo. Eu uso por... Eu uso o gravador pra gravar, não, pra cagar, né? É... Pra gravar pelo fato de que a porcentagem da bateria ela cai muito devagar e a hora passa, tipo, a porcentagem não cai muito frequente e simplesmente porque o FPS até pode ficar um pouco baixo, mas a hora passa de modo normal, tipo, bem normal mesmo. Viu como é que ele já tá agressivo? Ele já sai, ele já vai pra um lugar e já vai pra outro. Ouvimos um som, cadê ele? Tá do lado esquerdo. Fecha essa porta porque ele vai tá aqui. Ele saiu. Saiu, né? Boa. Beleza. Ele vai vir pro encolado no outro, meu pai disso ali tá muito agressivo pro caralho, porra, vai tomar no seu gol. Eu não vou perder agora porque eu tô com 17% 4 horas da manhã, por favor, né? Ele ainda tá aqui. 16% 4 horas da manhã, por favor, vira pra 5. Vira pra 5. Virou pra 5. Boa, beleza. Ok, então. Até então ele não tá agressivo. Opa. Ele veio. Ele tá aqui. Mano, ele tá agressivo. Nossa, mano, não dá muito barulho, cara. Na moral, caralho. Eu tô tremendo, galera, pelo fato... Pelo fato de que... Simples, 5 horas da manhã, 7%. Tem pouco tempo aqui no meu cronômetro que seria de... Ao todo dele simplesmente sair fora e eu passar a noite. Ele não faz barulho em certos momentos, então sempre fiquem atentos, dão uma checada nas câmeras enquanto isso, beleza? Você tem que só, basicamente, ouvir o som. Enfim, eu vou fechar as portas porque praticamente eu acho que eu vou ganhar. É assim que espero. Não. Sabia. Passa, puta que pariu, mano. Passei! Passei! Finalmente! Depois de um burlaça! Isso! Filha da puta do cara... Não! Ahahahah! As the trees sway in the wind, so also do emotions sway between star-crossed lovers. Meu Deus! Você colocou minha casa? Você chama isso uma casa? É como um morgue lá. Eu posso ser morto, mas você é descoberta. Você precisa ver seu filho! O bebê não é meu. Ele foi o gato! Parece algo que ele fez do seu lado da família. Bom, como é isso? Eu estou mantendo o diamante. O que é isso? O que é isso? Eu encontrei em uma casa de bebê. Você comprou uma casa de bebê? Oh, Vlad! Clara! Meu Deus! Mano, não, não, não! Foda-se isso! Eu consegui minhas minhas manteigas exóticas, cara! Meu Deus! Não, cara! Não, vou chorar, cara! Meu Deus! Galera, eu estou a uma semana e quatro dias! Quatro fucking dias! Tentando passar esta merda do fake ending! Enfim, terminando o fake ending, veremos que o Energy vai aparecer ali no canto direito. Provavelmente, eles não seguiam até em casa, praticamente, mas não tem o porquê de ter saído da sister location porque eles não podem sair de lá como robôs, né? Não se sabe porquê, mas... Enfim... Mano, nossa, mano, eu vou chorar, velho! Agora aparecem os créditos! Mano, não, eu vou chorar, cara! Eu vou chorar, velho! Não, eu vou chorar, cara! Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o meu FBAT tinha aumentado na hora que eu estava bem no finalzinho, eu não sei o que aconteceu! Deve ser algum bug! Eu só sei que é algum bug que aconteceu, mas, enfim, isso pouco me importa agora! Finalizamos o Sister Location de vez! Bem, três estrelas, três finais feitos, obviamente, mais um jogo aqui pro canal e, na minha opinião, mais um jogo de qualidade finalizado com sucesso! Bem, fake ending feito, e a única coisa que veremos agora é que o fake ending vai ter um final azul! bem, vamos para a parte de que a gente vai para os Astrox, para que possamos ver as três estrelas e as Exotic Butters! Exotic Butters! Eu tô dizendo, eu tô dizendo, garoto! Nós aqui é boss no bagulho, caralho! Enfim, se a gente for para o lado, encontraremos o Ennard, que seria óbvio que eu falei lá por início do vídeo, que seria o animatronic desbloqueável depois que terminássemos a o fake ending. Enfim, teve tanta coisa com esse negócio de Exotic Butters que até fizeram um remix, mano, na moral. Enfim, toda hora que a gente for terminar aqui o fake ending, sempre irá aparecer o Ennard ali para desbloquear no Extras e também terá a Exotic Butters para que possamos ver que valeu a pena a gente até recuperar o fake ending em si, recuperar não, finalizar o fake ending de vez e encerrar o jogo. Bem, o porquê de a gente sempre ficar ouvindo os sons daqui do fake ending? Eu irei dar dicas agora aqui para vocês que é o seguinte, toda vez que você chegar no fake ending, você sempre deverá esperar até mais ou menos quando você ouvir o primeiro som do Ennard em si no começo da noite, porquê? Se você já começar já indo para a câmera, você já irá gastar uma bateria em si, ou seja, você vai ficar com menos bateria e menos chance de passar a noite. A partir de então, ele só vai ficar mais ativo a partir de que ele fazer o segundo passo ou segundo som, ou seja, a partir do fake ending sempre terá que você ouvir sons para que você possa saber quando o Ennard vai estar se movimentando durante a noite. O primeiro som provavelmente ele vai estar lá nos fundos da private room. O segundo som provavelmente ele vai estar no corredor. No terceiro som ou ele vai estar na sua porta, praticamente ele vai estar na sua porta mais para o final da noite porque é a partir daí que ele fica mais agressivo ou ele vai estar de uma sala ao lado da sua porta. no caso vai ser tipo uma câmera ao lado antes da sua porta. Ou seja, vocês entenderam em si. Tem hora que ele vai estar se movimentando raramente sem fazer som, mas é bem raro mesmo, tipo em 3 em 3 vezes. Não é tipo de 10 em 10 vezes e sim em 2, 1 ou em 3 vezes. Porque na maioria das vezes ele se movimenta com som. e você sabe quando ele vai estar prestes a estar na sua sala. Enfim, essas foram uma das dicas e eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês sigam essas dicas porque basicamente passar o Fekensink é somente na base dos sons e simplesmente ver as câmeras raramente também. Porque ver as câmeras por causa que o Energy ele simplesmente raramente vai se movimentar silenciosamente. Então tem hora que você vai ter que sim ver a câmera sem prestar atenção no som. Mas enfim, velho, na moral, esse vídeo merece seu like porque depois de 3 meses sem vídeo, sem trazer live de Sister Location, imagina se eu terminasse esse Fekensink em base de live. Eu não ia terminar nunca. Então, sério galera, deu muito trabalho para que eu possa estar trazendo esse final de série aqui para vocês e posso ter certeza que, mano, vai ter mais Five Nights aqui no canal. Em breve irei voltar com Five Nights at the Kent aqui no canal. Em breve também irei trazer uma teoria de Sister Location. Não, eu não irei acabar por mais que de raiva que eu tenha sobre esse jogo. Eu irei trazer uma teoria de Sister Location de que o Purple Man é um zumbi ou não e também para avisar que vai ter uma nova série de Five Nights at Freddy's World aqui no canal. Mas enfim, muito obrigado a todos que acompanharam essa série até aqui. Obrigado de verdade por todo o seu apoio que você deu nessa série. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente. E é isso. Obrigado por tudo, até o próximo vídeo e... FUI! Venda e compra de jogos baratos você só encontra na G2A. Link na descrição. e se inscreva no canal. 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 Tchau.